A Polícia Militar de Minas Gerais lançou a operação que vai prevenir e reprimir as perturbações do sossego e perigos com a direção perigosa em motos nos chamados rolezinhos do grau. As informações e crimes que infernizaram o Natal dos Mineiros serão monitoradas até o ano novo. Bem, o foco das patrulhas será reforçado durante a noite, pois se trata de horário em que os infratores conseguem espaços para suas manobras arriscadas. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que recebeu 2 mil denúncias em todo o estado entre a véspera do Natal, dia 24, e a data do feriado, dia 25, referentes à perturbação do sossego e direção perigosa relacionados aos populares rolezinhos do grau. De acordo com o Coronel Flávio Godinho, diretor de operações da Polícia Militar, a resposta em todo o estado contra os rolezinhos resultou em 1.500 apreensões de motocicletas, sendo que mais de 100 pessoas foram detidas. O militar gravou um vídeo falando sobre o lançamento da Operação Especial de Ano Novo. Vamos acompanhar. A Polícia Militar inicia nesta manhã a Operação Ano Novo II. É uma operação que visa combater os famosos rolezinhos que aconteceram na noite de Natal. Vale relembrar que essa modalidade é uma modalidade de crime. É uma modalidade criminosa, em que as pessoas se juntam, saem para as avenidas, para as ruas, para o cometimento de crime. A Polícia Militar é lá trabalhar através de uma inteligência policial, com o levantamento dessas pessoas e com o apoio de viaturas, inclusive com viaturas na modalidade de motocicletas, e com o apoio das nossas aeronaves, para localizar o local de encontro que essas pessoas irão se aglomerar com o cometimento de crime. Vale ressaltar que a Polícia Militar, ela irá focar as ações nessas pessoas que cometem crime. E não no cidadão de bem, que utiliza sua motocicleta, inclusive na noite de Natal, para fazer entregas, para trabalhar e até mesmo para deslocar. A Polícia Militar, ela vai fortalecer o policiamento contra essas pessoas que cometem crime e proteger as pessoas que utilizam motocicleta de forma correta, como transporte e como meio de trabalho. Conte com a sua Polícia Militar. Estaremos firmes e com o efetivo redobrado para que possamos ter o melhor ano novo que o povo menino merece. Bem, a Polícia Militar reforça que a colaboração entre a população e as forças de segurança é crucial para criar um ambiente mais seguro para todos. Ao testemunhar um rolezinho com manobras perigosas, diz que imediatamente 190 informe sobre a localização precisa e as atividades que estão sendo realizadas. Isso facilitará uma intervenção rápida e eficaz pela Polícia Militar. A Polícia Militar orienta ainda para não incentivar comportamentos arriscados ou participar de atividades que possam colocar em risco a sua própria segurança e a de outros. Além de colaborar com a conscientização sobre os riscos associados aos rolezinhos de motos. Informar amigos, familiares e colegas sobre os perigos envolvidos nessas atividades é essencial para o bem-estar de todos. Bem, ainda de acordo com a polícia, o rolezinho do grau é considerada infração gravíssima, podendo o condutor ser multado no valor de 293,47 reais, além de perder a permissão de dirigir pelo período de dois a oito meses.